Preto é preto né pai, nem se compara, tá maluco Preto é preto né pai, nem se compara, tá maluco Tô ganhando foto de graça, de que vem de conteúdo Eu vou devolver a foto do meu membro preto duro Já que é preto e tá duro, manda foto vagabundo Ele é cartografe, a qualidade vai nascer uma caridão Aí, 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 foto do meu membro duro Preto é preto né pai, nem se compara, tá maluco Preto é preto né pai, nem se compara, tá maluco Tô ganhando foto de graça, de que vem de conteúdo Eu vou devolver a foto do meu membro preto duro Já que é preto e tá duro, manda foto vagabundo Aí, 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 aí Tchau, tchau.